Olá pessoal, eu sou o Partido Indor aqui, bem vindos a FIFA! Ora, estamos aqui, vou fazer mais aqui uns joguitos na nossa época online. O último jogo já correu mais ou menos depois daquele desastre que ainda me dá pesadelos. Logo no primeiro jogo, foi terrível, mas tudo bem, não conta porque ainda estávamos a jogar com a equipa, salvo erro que era do ano passado e ainda nem tinha feito reset à equipa, não sei porquê. Mas pronto, entretanto fiz reset, vieram 9 jogadores e correu bem, correu muito bem. Neste vídeo vamos aqui abrir os nossos packs, temos aqui 4 packs para abrir, um pacote de jogadores emprestados, aliás 2 pacotes de jogadores emprestados, neste caso pode sair um íntimo, um ouro e um raro. Depois temos o pacote premium de jumbo, que já é bastante mais agradável, são 24 íntimos, 20 de ouro e 7 raros. Temos o nosso pacote jumbo, 24 íntimos, 20 de ouro e 7 raros. É chagais, vai para chão. Depois temos aqui o pacote de empréstimo, portanto vamos abrir e ver o que é que nos dá, a ver se nos calha aqui uns bons jogadores. Vamos lá. Desempréstimo, mais o 83 deve ser correu, não é? Ele é defensivo. Ele é muito forte, em termos físicos é muito bom. Ok, correu. Mas esta gente não joga com trinx, pá. A gente não joga com trinx, vou-te pôr a 11. Eu não sei se dá para eu colocar aqui no pantel, quer dizer, em princípio dá para colocar, eu tenho um pantel da caga ainda. O que é que eu tenho? Agora tenho um cabalho, posso retirar pelo leite, é mesmo isso. Tirar aqui o leite, vamos ver o leite para a nossa equipa e vamos continuar. Então vamos aqui o outro jogador de empréstimo. Carpeto, o sveco? Pode ir lá assim Ivremović. Oh, cara. Está bem. Que estelinho. Ah, Ivremović é que é. Era bem bom. Não sei. Não, acho que agora esta temporada já não joga, não é? Ele despediu-se da temporada passada. Mas é bom, não é? Conta de lança. Nós temos lá o nosso, a nossa vedeta, não é? Que é o Fontes. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu não me apresentei tirar o Fontes, até porque o Fontes tem estado a jogar bem. Estatisticamente eles são mais ou menos equivalentes. 17, 17, 18. Eu vou pôr este gajo ao banco. Ora, banquilho. Posso tirar o Azalde. Extremo direito. É direito. Tirar desto, eu não tenho médias. Quer dizer, tenho médias não, mas não é... Não é médio direito. Tenho dois médias centros e um médio atacante. Ora, agora aqui vamos à parte que interessa. Ah, ainda não me sei uma coisa como deve ser. Italiano. Médio esquerdo. Pai, eu não quero médio esquerdo. É suriano. És um suriano. Oh, Jesus. O que é que é que nos tira mais? Olha o teu, o talento está fixo. Está rápido, gajo. Dá para jogar também a extremo direito. Temos lá o de empréstimo. O Griezmann. Se calhar tiramos, vamos tirar o Griezmann e vamos pôr o teu, que ele é muito rápido. Ele tem muita força, não é? E a física 59. Mas é rápido como tudo. É bom para as desmarcações. Temos aqui uns jogadores 8. Até já para melhorarmos aqui a nossa equipa. Não temos a defesa. Estas são médias. Oh, que chatice. Só porcaria de médias. Ok. Médio e direito. Salazar. Marrujo. Eu vou enviar isto tudo para o clube. Como é que eu quero enviar isto tudo para o clube? Vou enviar para o clube. Vou enviar todos para o clube. LT. Eu vou enviar tudo para o clube e depois já se vê o que se faz. Agora o último. Vai lá, vai lá, vai lá. Um jogador. Um jogador de noventas. Noventas é que. Graças. Arrebentamos esta merda toda. Agora quem é a vedeta. Francis. Central. Boa. Do Sporting. Boa, boa, boa. Mateo. Está bem. Está bem. Sempre é melhor do que o clube que lá temos. Eu acho que acho que é um bocadinho lento. Não é? O Cidadão. 72 nem está mal. 72 nem está mal. Temos aqui também o treza esquerdo Daniels. Também é melhor do que o nosso treza esquerdo. Portanto, vamos enviar tudo para o clube. E depois já vamos a ligar o que é que a gente... Dependente. Dependente. O que é isto? Dependente. Interno. Você vê o que é que é esta merda. Ah, são moedinhas. Moedinhas é bom. Paco de ouro. Paco de ouro. Temos ali 150 moedas que podemos usar, não era? Paco de promoções limitado. Ih, 2020. Eu vou usar aqueles 150 FIFA Points que temos. Eu acho que era do FIFA 17. Vamos comparar. Vamos ver o que é que está aqui no nosso Paco Ouro Premium. Pode ser como cheia aqui. Um bom jogador. Olha lá, caralho. Está vermelho. Está aí frente aos outros. Central, mais um da Roma. Manolas. É bom. Esse gajo é muito bom. Tanto tem defesa como físico. E depois tem velocidade. Praticamente tem tudo aquilo que a gente precisa. Tenta de velocidade. Tenta de defesa. Tenta de defesa. Tenta de defesa. Então, vamos já para titular. Temos o Correira Fica. Saiu Silveiro. Silveiro tem 20 para 15. Fala para o clube lá. O que é que temos mais aqui? Medio defensivo. Douglas também vou pôr para titular. Agora, o que é este? Ah, é o tal que é, ok, é de empréstimo. O nosso guarda-redes é um copo, portanto, vamos enviar para o clube. É porque é despachar aquilo, não é? Vender. Medio direito, medio defensivo e depois os contratos. Ok, vamos enviar tudo para o clube. E já está tudo, não é? Eu não percebo, eu tinha ideia que eu tinha limitado. Não sei como é que eu resgato aquela merda. Que eu tinha de empréstimo o Ronaldo. O Ronaldo e o... E o brasileiro, o Ronaldo brasileiro, não é? Depois disse que tinha 400, mas eu tinha esta merda como? Não passa por toda ideia. Eu tenho a versão resgatória de descalado no computador fácil. Celebrações, equipamentos, ok. Bem, não sei. Paques de turma, equipa da semana, os meus paques. Os meus paques já tiramos todos, portanto, não temos cá nada. O meu clube, também não temos cá nada. É, para o meu clube. Para o meu clube. Estes aparecem os jogadores de hoje, não é? Esquece lá isto. Vamos então aqui. Plantéis. Pois é, tenho que ver como é que é essa porcaria. Ah, eu descobri, mas já tenho aqui o desportes. Tenho que ver como é que é essa porcaria. Porque eu tinha feito a reserva do jogo. Portanto, eu tinha direito ao Ronaldo, brasileiro, e ao Cristiano Ronaldo, português. Tinha a ideia que podia usá-los. Mas, vamos ver, vamos ver. Agora... Quanto é que estamos? 75? Não, não está nada mal. Ah, tu estás lesionado? Ações. Vamos já aqui... Não, como é que eu faço aquela ação? Ações do Pontel. Interno é impossível para trocar. Converter no jogador com certo palco. Trocar jogador. Estás lesionado? Vamos trocar, não é? Precisa lá, o que é que estamos aí para trocar? Não temos ninguém? Então, vamos pôr... Ah, vai, vai por aí. Qualquer. Pesquisa a área. Vamos pôr o Soriano. Aqui à esquerda. Mas onde é que está o... Este já lá vou pôr também. Medio e direito. Vamos pôr o Telo. A gente está rápido. O Griezmann não é bastante melhor, mas está lesionado. Aqui tínhamos também... Vamos trocar de jogador. Ah, espera aí. O que é que é na posição... O que é que é na posição ativa? Ok. Vamos pôr o Mateu, não é? Boa. Agora, pesquisar. Temos alguma defesa à direita? Não o temos. Este defesa à esquerda. Temos o Daniels, que é melhor. Agora, médios. O que é que temos a médios? Hum... Não há ninguém melhor. Este também não há melhor. Se nem pensar, ninguém me tira. Pois é, este jogador. Uma badieta. Uma badieta do Carasas. Extremo direito, então. Não temos extremos direitos. Ponta de lança. Temos o Griezmann, mas está lesionado. Se não é que eu jogo nada extremo. Soldato. E Niancé. Soldato. Soldato também não é malto. Extremo esquerdo também não há. Ok. Então, vamos aqui ao banco. Vamos tirar este por este. Mecanizar aqui esta merra. Isto está tudo com bandanas. Para defesa. Aqui. Panta de lança. Para ali. Extremo esquerdo, extremo direito. Temos algum extremo direito? Não, temos este. Ah, mas tu não vavas um coisinho. Próximo. Próximo. Ações. Tocar. Ora, vamos expor aqui o Soriano. Não é? Não. Se calhar melhor o Carna. A gente não tem médios. A nossa tática. Ok. Acho que está bom. Ele já deu melhor aqui. Mas eu gosto tanto do Tarantini ali à frente. Não. Eu prefiro o Tarantini ali. Agora, a defesa ficou um pouco de química. Mas não vai demorar. Ok. Está ótimo. Vamos lá fazer um joguito. Jogar em contra. Olha como é que isto corre. Avançar. Vamos embora. Vamos embora. Agora. Eu para já esta primeira liga vou tentar fazer todos os jogos. E depois nas próximas irei fazer possivelmente sempre o primeiro jogo da liga. E o último. O último de subida. E o último se ganho a taça ou se somos campeões ou não. Logo se vê. Olha a lintensita boa. Depois não dá para ver. Posso chegar a laranja. Muito fortes. Ok. Obrigado. Vamos lá aviar. O gajo tem tempo de ir mais ou menos. É o meio esquerdo da defesa. Sabe porquê? Porque é rápido. Deve ser. Não é o gajinho grosso. Olá pessoal. Estamos de volta. Não sei o que é que se passou. O jogo acho que cresceu. Ou foi o próprio computador que cresceu. De certa forma que eu possivelmente vou ter que usar a voz da câmera. E não vai ficar assim. Com a qualidade que sai no micro. Mas pronto. Acho que pelo menos para o que estive a ver. A parte visual. A parte do jogo em si. Que dá para. Ou já por aqui para começar. Dá para salvar. Em relação a minha voz. Eu vou ter que usar a da câmera. E não é assim. A melhor das qualidades. Mas pode ser que se consiga. Consiga salvar alguma coisa. Vamos agora começar. Novamente. Há bocado. Não sei o que é que se passou. Não sei. Não sei. É uma estupidez. Porque cada vez que a gente perde. Ou quebra o jogo. Não for encontrar os adversários. É só o que me faltava. Vamos lá. Olá. Olá. Ouça. A sinala. É isso. Ai. Não. Tudo branco. Vá. Ah. Então. Eu não estava a dizer. Cada vez que que quebra o jogo. A defesa estranha. Muito defensiva. Cada vez que quebra o jogo. Os gajos reduzem as moedas que nós ganhamos. Ficamos com CF ou uma indicação qualquer do jogo. Foi logo a primeira coisa que apareceu quando eu entrei. Que é sempre chato. Mas pronto, agora parece que está tudo operacional. E pronto para o último jogo em que eles foram batidos. E vamos ver se isso fazia agora. Sim, eu pensei que um dos dois eram os jogadores mais importantes. Não funcionaram no dia, então... Agora precisamos virar isso aqui, se eles conseguirem o resultado depois. Agora você tem a chance de verificar a linha para o time Hope. Costas Manolas começa com o Jeremie Maciej na defesa central. O Johan Cabai joga com Steven Matanzzi no centro da pista. E eles apenas vão com o 1-striker na frente. A primeira coisa é o Jeremie Maciej. A primeira coisa é a palestra. A primeira coisa é o Jeremie Maciej. A ter uma pequena desafio. O Jeremie Maciej... Vão lá Sob immediately. Os jogadores estavam lá nos seus pés. Foi um esquentamento espetacular. Mais informações sobre a frente da perda. O Jeremie Maciej. Uma verdadeira preocupação agora. Mas, o Jeremie Maciej. É muito preocupante, mas estava noas perda. E ficou incrível ali, só que estive no início. É tão incrível lá dentro. por debaixo do seu corpo e isso causa-lhe um pouco sério de dor no momento. O Jeff mostra que ele está direto entre eles e sabe o que está acontecendo lá dentro. Descubriu-se. Descubriu-se. Descubriu-se bem como uma equipe agora. Outra peça! Descubriu-se muito rápido. Descubriu-se. E o jogador pega o jogador fora para uma jogada. Ignacio Abate. Descubriu-se para uma jogada. A bola é sempre dele. Parece que o árbitro foi. Estou, estou, estou. Diop. Boa. Vamos embora. Já foi, já foi. Já foi. Não desmarcou. Falta, falta. Não desmarcou logo. Mudar o marcador. Tem aqui. Como é que muda? Descubriu-se. Realmente o... Tarrantini é o melhor, não é? Vamos lá. O gajo não é grande coisa, mas... Descubriu-se. 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 Não consigo marcar tanto. Já marquei uns quantos. Mas a bola não sai como eu quero. Descubriu-se. 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 Cruda no meio. Descubriu-se. Já foi, já foi... Já foi... 2º post. Aduия. nostro periódico. Que merda! français straightforward Santiago Casola 1 piloto de golfe IK E o refeiro procura a sua assistente Que tem o flagrante de fora Ah, que mal passa Que isso Boa, boa, Reds Bora, bora Bora lá, bora lá Vim buscar Muito bem jogado Muito bem jogado Muito bem jogado Ah, com sorte Surtudo, surtudo É a mesma ali no cantinho Já foi, já foi Agora vai para as áreas mais amplas Onde eles têm uma vaga esperando Santi Cazola Bora, bora, bora Toma Toma Que isso Que ramado foi esse Oh, caraças Ai, que bolas Ui Eles devem ter elas rápidas com a certeza, né? Não, 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 não Esquerda Ai, já fizemos merda Já fizemos merda Ui, 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 ui Ah, cara de bocaria já tinha estado Fogo Tinha feito coisa para o corte Aqui Vais deixar um bocadinho É a primeira posta E até a força E até a força Ai, por pouco não ganharávamos a bola Ai, que garaja rápido É um bom lugar para ganhar a bola Então, então, vai, vai, é a bola Ui Penteke Vem, vem, vem Olha, caraças Isso fará up the pitch Que isso Que isso Não fiz nada, pá Não queria Ui Ah, ganha, ganha Vem Eles spreader out wide Aqui Chance de ganhar Some wit into this attack Ui 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 Que isto O computador tá-me louco Ah, esse gator Ah, esse gator Esquerdo Tens de passar mais a bola, homem Se queres rápido Mas também não te esticos, pá Bora, mora, mora Ganha a bola Já foi, já foi Iii Caralho 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 Pá Surtudo De um raio Steven Anjanzi Ui Já foi, já foi, já foi Ui Ataca Caralho Pá Olha, não quero entrar Olha, não quero entrar E uma posta e já está lá dentro Ah, que porcaria O que é isso O que é isso, rapaz Olha para isto, não dá-nos a bola Damos-lhe a bola Cuidado com este gator Cuidado com este gator Cuidado com este gator Tomara jogo Vamos lá Vamos lá Agora temos que chegar mais Mais certo que isto Estão muito mal Estão muito mal Cuidado com este gator Vamos para o ataque agora Ou não É o caso É o caso José Esguardo O que é isto? Fui eu Eu fiz esta merda Ah, tá a ver O que é isto O que é isto? Fui eu Estou a encaminhar É só a encaminhar Ai que isto tá a se desenrolar muito mal... Eu tenho de ter que ter mais cuidado com isto. Agora, já está lá dentro, bem, estava vindo, assim estava difícil pá, por lá, 1-0 é nada, 1-0 é estar ali à beira da morte, 1-0 é sempre iguais, ainda por mais estamos a pegar gosto como caraças, Bem, a possibilidade de fazer uma espécie de fome, e a oposição tem realmente um chão forte, Um pequeno chance, vamos ver, as linhas de abertura, isso pode levar a uma possibilidade, é um bom jogo de atacar, Guarda-redes, guarda-redes. Boa. Boa, na linha. Não era pra ir, mas tá bem. Já foi, já foi, esquerdo. Já foi, já foi. Ah, caraças. Ganha, ganha, ganha. Olha aí, olha aí. Toma! Já foi, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Min-do! Um momento para eles. Eles precisam fazer o jogo agora. A bola na cabeça. Vamos olhar para isso, se os defensores sejam atraídos ao bola. Ele talvez tenha sido melhor de deixar ele ir. Sim, há um argumento para dizer isso, acho que o golfeira está atrás dele. Na verdade, ele está conseguindo esse ponto agora. Aqui é a chance de atacar. In para o perigoso vento. Sate Cazola! Caraca! Carazola, carazola é linchada Menino Preciso ter cuidado com o menino Põe-a, mas não... e aqui é o peito O que é isto? Vai já ir na linha Ui Já foi, já foi Já foi Ui, ui, ui Ui, ui, ui Quase brigava nós ainda Vai se põe na linha, né? Está bem O homem branco pode mostrar suas habilidades aqui Tati Carazola Ui, ui Ui, 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 ui Qual a lei da vantagem? Lá das leis de vantagem de 1 minuto, não? Ouça O que é que vai meter ao Carazola? Ah, o que é que é que vai meter ao Carazola? Ah, agora é que foi E foi alto, mas tem vintes com isto Ah Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já está lá dentro Já está lá dentro Pumba Boa Ai, esquerda, ligou o turbo Caralho Ih, magarrando, né? Seu magarra estava desgraçado que ela não tem tanta força Mas a velocidade esquece Vem com quem vier Vai, 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 vai Vamos aí, vai Ui, quase que ela acabou lezado Vai, vai, vai Falta Alta Boa Amarelo Claro, claro Então Entrada por trás Vai, já vai amarrar Desde nada se não vai chegar à rua Ah, passa a bola Bora Pum Caracas Que circulinha Esta merda Agora Isso vai fazer ele sentir um pouco melhor contra ele Seja Abre Abre O Não é avançado Não é avançado O jogador O jogador Abre Perceveu Cober Abre 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 Ui! Brigoso! Isso é nossa! Isso é nossa! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi! Oi! Já fizemos o dinheiro! Já foi agora! Boca merda! Já saiu lá, mas o defender estava absolutamente no top do seu jogo. Agora vai! Cristian Teo! Agora vamos para as áreas direitivas onde eles têm um jogador esperando. Ui! Entrou, mas entrou mal! Entrou, mas entrou mal! Nossa, nossa! Ui! 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 Aratu! Estão perto do seu corpo! Estão perto criadas! Estão perto do seu trabalho! Estão perto do seu piloteo! Entra-se perto! Se torna-se naubro, não está bem prestes! Agora vamos pra nossa casa! Não é nada pá. Teste de guarda-redes, vejo. Se não é nada. Oh que porcaria. Ui enganei-me, enganei-me. Nossa, nossa. Mas fuma-te-se que já goste. Ih, perdeu um gajo na linha. Teste de cuidar. Oh então. Ora. Agora. Não fujas. Não posso desmarcar que vocês estão cansados. Ah tá. Ok. Bem jogado. Mais uma vitória. É, 9.4. Aqui mais uns pontinhos. Vai ser 34. E muito bem. Ora, faltam-nos então. 3 pontos para a promoção. E 12 pontos para sermos campeões. Muito bem. Correu bem. Correu bem. Correu bem. Classificações. É, a minha irmã já ganhou o título. Já deve estar no... Numa divisão acima. Ok, pessoal. Isto está a correr melhor. Tirando aquele primo a jogo. Mas isso é para esquecer completamente. Agora aqui deu aquele parvo. Não sei porque. Por isso é que temos ali aquela porcaria de uma derrota. 3-0, certamente. Não é? Exatamente. Por 3-0. Mas pronto. Está a correr bem. Agora vamos fazer mais um jogo para tentar aqui a nossa promoção. Para a nona. E em princípio, em princípio, devemos conseguir subir divisão. Subimos isso, sem dúvida. Ainda faltam 7 jogos. Portanto, subimos divisão e... E à vontade, em princípio, já no próximo jogo. Bem, se ainda estás aqui, desde já o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto a vocês, beijos-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.